Olá pessoal, e aí? Tranquilo, tudo bem, né? Graças a Deus, estamos juntos, hein? E mais uma filmagem do canal Natureza Local, vou mostrar para vocês um ensaio que eu estou fazendo, tá? Eu estou iniciando, todo esse processo eu estou aprendendo junto com vocês. Muita gente de canais tem que me apoiar em algumas coisas que eu estou fazendo, né? E eu estou curioso como sou, pesquisando nos canais para aprender, mas também gosto de fazer algumas aventuras. Vou fazer uma plantação básica, básica, um ensaio de pimentão e tomate, valeu? Se fica legal, se não ficar legal, tentei, ah, tentei, e tentando a gente vai conseguindo ganhar cada dia uma experiência nova, valeu? Então, gostando, se inscreva, ok? O likezinho, que é show do milhão, comente, tá? E deixe aquele abraço, com aquele comentário, com o Natureza, né? Agora nós deixamos de ser o Natureza, não sei porquê, ainda não sou, nem pretendo ser. Sou simplesmente um divulgador das coisas maravilhosas que papai do céu, ó, o cara lá de cima, me deixou, valeu? Vamos juntos nessa aí? Vamos ver o preparativo disso tudo? Vamos lá? Então vamos, hein? Ó, vamos lá, hein? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Então, pessoal, feito o serviço da separação de sementes, né? Pimentão de um lado, tomate do outro. Vou fazer um processo aqui, espetacular, para tentar salvar e fazer as modinhas da hortinha, né? Do canal Natureza Local, tá bom? Vamos acompanhar isso aí, tá bom? Já, já, estamos ali jogando na terra, né? A nossa criação. Que papai do céu nos abençoe e dê sempre essa fortura que nós temos aqui, valeu? Vamos continuar, hein? Sempre juntos, hein? Vamos nessa, hein? Valeu? Vou fazer um, ó... Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL